Um homem que estava preso por manter a companheira em cárcere privado foi morto no Vale do Aço. O caso foi registrado no Cerespe, centro de remanejamento do sistema prisional de Patinga. Que coisa, né? Estava dentro do Cerespe, né? Já estava sob os cuidados do Estado, né? A Gisele Ferreira tem mais detalhes desse caso. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O nome do detento foi confirmado, Moisés Ferreira da Silva, de 45 anos. De acordo com a nota enviada ontem pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais. Ele foi encontrado morto em uma cela com várias agressões e provavelmente teria sido agredido por colegas de cela. A nota também da Secretaria informa que serão realizadas diligências pra tentar aí responsabilizar quem teria provocado, iniciado estas agressões contra o Moisés. O Moisés, Nico, ele foi preso, suspeito, acusado de manter a mulher dele, uma senhora de 71 anos, em cárcere privado. Nessa época do crime, este homem também, ele era suspeito, além de manter a mulher em cárcere, também de agredi-la, Nico. Isso durou cerca de dois meses, inclusive, esse cárcere. Foi descoberto ocasião em que ele foi preso e ontem ele foi encontrado morto dentro da cela do Cerespe. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, pela informação. Agora é prosseguir a apuração aí, né? O que vai ser comprovado disso aí, né? Obrigado. Obrigado.